Oi, oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal e o vídeo de hoje é vlogzinho que eu sei que vocês amam Vou levar vocês comigo pra casa da minha mãe Gente, meu pai vai vir me buscar daqui a pouco, 11 horas da manhã, agora são 9h40 da manhã, né? Hoje é um domingo, né? Domingão, dia 19 de dezembro E é isso gente, Brian não está aqui, né? Tá na casa de Bruna, da madrinha dele, que ele vai pra lá todo final de semana, toda semana Elas amam ele muito, gente, sempre estão pegando ele E é isso, eu tô aqui com o Luizinho, né? Eu vou com ele, porque ele é pequenininho, como vocês sabem, ele mama Não tem como deixar ele com ninguém E é isso, vou almoçar na casa da minha mãe, que ela mandou uma mensagem aqui dizendo que vai fazer um almoço especial Que era pra mim ir Gente, já atualizando aqui vocês, né? Que meu marido, não sei se a gente vai passar o Natal com ele, porque ele está internado no hospital Ele está internado no hospital de Maceió É bem longe aqui da nossa cidade, é umas 5 horas, se eu não me engano E é isso gente, infelizmente ele não vai poder passar o Natal com a gente É muito triste, porque o ano passado ele passou o Natal com a gente e eu estava grávida de Luizinho Esse ano seria o primeiro Natal dele com o filho, mas eu acho que ele não vai passar o Natal com a gente Porque, gente, como foi queimaduras no corpo, tem que sair de lá quando cicatrizar mesmo Eu queria muito comprar uma passagem, né? E ir pra lá pra ver ele, que eu estou morrendo de saudade, gente Mas não dá pra gente ir, porque Como é queimaduras, gente, eles não ficam com faixas no corpo nem corativos Não pode receber visitas de ninguém além dos médicos e enfermeiros Porque senão a gente pode levar bactéria, eles podem pegar bactéria com o corpo tudo exposto Sem usar faixas, corativos, nem nada Então não pode receber visitas Enfim, gente, como eu já disse, eu queria muito fazer uma visita a ele, né? Estamos bons Gente, vou mostrar as coisinhas aqui que eu coloquei na bolsinha dele Coloquei um macacão com uma blusinha básica branca pra sair, né? Da casa da minha mãe Lencinho, pomada, um mordedor, fraldas, né? Fraldas de pano, coeirinho e essa roupinha que ele vai A camiseta, a cuequinha e a sapatinha Aí aqui dentro da bolsa eu coloquei uma calcinha pra mim Um pijama, que eu vou ficar lá, né? Não vou dormir, mas é só pra usar mesmo, que eu gosto de usar pijama Aí eu vou ajeitar aqui as coisas dentro da bolsa E já já eu mostro pra vocês, olha Tem que botar a chuquinha também Vou colocar a chuquinha dele, gente E vou também colocar umas frutinhas, né? Na bolsa, banana, danoninho, que ele gosta Essas coisas Vai ficar essa baguncinha pra mais tarde, gente Vou guardar a manteiga aqui Porque quando eu vou almoçar na casa da minha mãe Já tá super corrido, já era pra mim ter ido Então vai ficar pra mais tarde essa loucinha aqui E eu tava colocando roupa pra lavar também, ó Essas são as minhas roupas e as de Luiz Mas infelizmente eu não sei se eu vou conseguir lavar, gente Agora eu vou separar a minha roupa, né? Vou dar um banho Luizinho ligeirinho Mas eu vou me vestir primeiro E é isso Gente, tomou o banho dele Já tá cheiroso Agora eu vou vestir ele, ó Colocar as coisinhas Isso aqui é o que a gente usa, ó Gente, já estou prontinha Vestir minha roupa Escovei meus dentes Pitei o cabelo Ó, vesti essa batinha Já arrumei Luizinho Vou mostrar aqui pra vocês, gente Meu pai já está vindo E eu tô super atrasada, como sempre Se eu não me atrasar, não me chamem Yasmin Já tá vestidinho Ficou lindo Botei também a sapatinha Mas ele tirou, gente A bolsa já está pronta E é isso É só esperar meu pai Reparem no espelho sujo Mas só pra mostrar essa batinha, ó Ela é muito linda Coloquei minha chinelinha neon Porque ela não é nada básica Enfim, ó Aí por baixo a gente bota o shortinho jeans E é isso, gente A batinha, ó Soltinha Eu acho ela tão linda, gente Faz muito tempo que eu não usava essa bata Super atrasada, como sempre, gente A casa vai ficar bagunçada mesmo Não quero nem saber, né Porque eu vou almoçar fora Não vou deixar essa casa arrumada, não, gente Eu arrumei ela ontem de madrugada Porque eu não consigo dormir Porque meu marido não tá em casa Eu não consigo Eu fico com medo Ouvindo o som, o barulho Eu fui dormir 4 horas da manhã E é isso, meus amores Eu vou aproveitar e vou arrumar a casa hoje de madrugada Quando eu chegar, vou estender todas aquelas roupas que vocês viram aí Que eu mostrei pra vocês Vou estender tudo quando eu chegar E é isso A madrinha de Brian mandou mensagem aqui agora Eu disse pra vocês que ele tava lá Aí ela falou que tava vindo trazer ele agora Provavelmente ela vai sair, gente Quando ela traz, ela vai sair E eu também quero descansar, né, gente Porque é domingo Ela trabalha na semana Eu acho que ela quer descansar Porque ele tá lá desde sexta-feira Enfim, né, gente Ela tá vindo trazer Aí eu perguntei se ela já tava vindo Porque pai tá vindo, né Vou pegar aqui minha bolsinha Que eu vou pegar, gente Os documentos que tá aqui Documentos não É os cartões, né Meu cartão da Nubank Que é o cartão de débito Ela tem o débito dela É isso, eu tô levando cinco reais, gente Porque é o único dinheiro que eu tenho em mãos Mas eu tô levando o cartão de débito também Eu sempre levo Porque se acontecer alguma coisa Eu tenho dinheiro, né, gente Gente, ó quem tá aqui As coisinhas ali, ó Quem chegou, Brian, gente Ele tá aqui tomando aguinha fresquinha Porque tá muito calor Tem que se hidratar E é isso Minha mochila, a mochila de Brian tá ali, né Com as coisas Eu já botei algumas coisas pra lá Pra não ter que levar duas bolsas E meu pai tá vindo de carro, gente Ele ia vindo de moto Como eu disse a vocês na moto da minha irmã Mas ele vai vindo de carro Muita coisa pra descer, ó Bolsa Sacola Que tem fruta Da Anony E o carrinho, né, minha gente Outro pé da fera Ui Pra descer essa escadaria Com isso tudo A sujeira daqui Tá com o cano vazando Partiu Vamos pra praia Uhul É sobre isso Fechar a porta Porque, gente Dia de domingo Só passa maloqueira Aqui na minha rua Tem que fechar Senão os inquilinos acham E é isso, gente Vou Aqui atrás Abra aqui, homem Deixa eu fechar a porta Aos dedos com os meninos Tem que botar o dedo na porta A vida de Arthur É pra lá que a gente vai Arthur não tá gostando não Porque ele não vai atrás Ele só vai na frente Filha do sol e da alegria Olha Ei, Mr. Pooley Won't you just see right through me On the dying days When I ask for a givenness Of myself Ei, Mr. Pooley What you think when you push me Out of my own head Where everything makes sense Chegamos Chegamos em Acapulco Olha lá as mansões Aquela casa é a minha e ali é desadora Tô brincando Tô brincando gente, não é nossa casa Chegamos E tá calor Decoração de Natal Gente ó, tem meu pai aqui na frente Cheguei aqui na casa da minha mãe Ela já está preparando o almoço Aqui pra gente Tá aqui cortando as batatas E é isso Você viu a aventura da gente lá no carro Gente Eu vou andar correndo mesmo Gente, o Luizinho tá aqui brincando Vou mostrar o que minha mãe fez Abóbora, batatinha cozida Tô amassando a batata pra Luizinho E aqui gente Tem a comida de Arthur Abóbora, batata, caldinha de feijão, arroz Ele ama desse jeito Tudo amassadinho Gente, só come desse jeito Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí Amores, como vocês viram Minha mãe já terminou o almoço Ela tá terminando ali de finalizar o purê de batata E é isso, gente Os meninos já almoçaram O Luizinho almoçou e já dormiu O Brian já almoçou Só falta Arthur almoçar, gente Porque ele não quer almoçar direitinho Não sei se é porque a gente tá aqui Que ele quer brincar com o Brian Mas é isso E já já nós vamos almoçar, né, gente E eu vou ver se esse vídeo Se eu vou finalizar agora Mas eu acho que eu vou finalizar mais tarde E qualquer coisinha eu vou mostrando pra vocês Gente, estou aqui almoçando, ó Uma delícia Estrogonofe Batata palha Arroz temperado e purê de batata E o Luizinho tá ali dormindo, gente, ó Na cama da tia dele E uma coquinha, né, gente Claro que não pode faltar no final de semana Gente, depois do almoço Estou aqui deitada, né, na cama da minha irmã Estamos descansando Porque essa comida tava uma delícia Acabou que todo mundo comeu bastante Tá todo mundo aqui exausto Quem não queria um quintal desse, gente Olha isso Olha essa vista Os passarinhos, olha Esse daqui são os vizinhos Aqui vai asfaltar, gente Vai ser uma rua Olha Esse terreno aqui embaixo Que tem os cercados São nós Como vocês já sabem Olha E é isso, gente Esse terreno aqui de baixo É nosso, né A gente só precisa de dinheiro Pra fazer mesmo Mas é nosso Que meus pais deram E olha, gente É bem legal aqui Bem fresquinho E é isso, meus amores Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Pra ficar por dentro dos próximos vídeos Lembrando a vocês Que tem vídeo novo toda semana Estamos rumo a 600 inscritos, gente E é isso Deixa aqui nos comentários Sugestão de vídeo Pra mim estar gravando Que eu sempre estou respondendo Interagindo com vocês E é isso, meus amores Um beijo no coração de vocês E tchau, tchau